Como o Rodrigo conseguiu fazer um investimento com mais de 100% de retorno sobre o capital que ele fez investindo em leilões da Caixa? Olá, aqui é o Rafael Yante e hoje eu vou transmitir aqui um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Rodrigo aonde ele nos conta como que ele fez esse investimento no interior do estado aonde ele mora e conseguiu ter lucro de mais de 100% nesse negócio. Vem comigo então. E aí Rodrigo, o que aconteceu depois? Como é que foi o teu próximo investimento? Tu nos contou aqui que em vez de investir na cidade grande, tu decidiu ir mais para o interior, foi isso? Foi, foi uma boa sacada. Eu meio que vi que alguns investidores que já estavam aí nesse mercado há anos, quando eu me encontrava com eles nas concorrências, ele comentava, ah, tô indo para o interior e tal. E aí eu vi que tinha umas casas, né, na cidade de Belo Jardim. Para quem não sabe, Belo Jardim é a cidade onde tem a Baterias Moura, né, Baterias Moura que patrocina o Emerson Fittipaldi. E, pô, é uma das maiores fábricas de bateria da América Latina, né, e fica aqui na cidade do interior de Pernambuco. Então, é uma cidade que tem uma economia boa. Você tem essa fábrica de baterias, você tem a Palmeirão também, você tem outras indústrias lá. Então, você tem uma população que tem emprego, tem condições de comprar imóveis, né. Então, eu achei na cidade de Belo Jardim, casas populares, que são casas padrão, digamos assim, casas de loteamento, sabe, que uma construtora faz todas as casas iguais, que estavam em leilão por um preço muito abaixo do mercado. Para descobrir isso, eu vi que o preço estava abaixo das casas, mas para descobrir mesmo, eu fui até lá, fui até Belo Jardim, fica três horas de carro daqui da capital, e conversei com corretores de imóveis lá, e o pessoal falou, olha, a casa aqui é entre 70 e 80 mil, uma casa nesse bairro que você está procurando e tal. E aí, na caixa, estava com um lance mínimo assim, que era uma concorrência pública também, mas coisas de, tipo, 19 mil, 20 mil, sabe. E aí, eu consegui pegar duas casas dessas por 23 mil e 500 reais cada uma, cada casa. E aí, uma das casas estava, digamos que abandonada, mas totalmente conservada por dentro. Eu fiz uma reforma lá, muito barata, e a outra casa estava ocupada, eu conversei com o mutuário, com a pessoa que estava lá, a gente fez um acordo, numa boa, né, eu ajudei na mudança dele, fizemos um acordo extrajudicial, no caso, e ele saiu da casa e depois eu vendi as duas casas. Foi isso. Cada uma, aproximadamente, 80 mil reais, cada casa. Teve despesas, é verdade, tiveram despesas, porque, digamos que no interior, o pessoal quer mesmo fazer o financiamento e, às vezes, não tem nenhum dinheiro para dar toda a entrada, sabe. Então, até despesas com documentação, eu me propus a pagar. Mas, também, numa boa, porque a margem de lucro foi muito boa, eu acho que não pegaria na capital, sabe. Uma margem de lucro dessas. Entendi, entendi. E quanto, então, que tu gastou para comprar? Explica para nós, Rodrigo, quanto que foi o teu gasto total com essas duas casas e quanto que tu conseguiu de receita ao vender as casas? Então, as duas casas, o custo, assim, bruto, total, com despesas, incluído combustível também, deu em torno de 30 mil reais por casa. E a venda foi entre 75 e 80 mil reais, certo. Tem uma das casas, eu ainda estou para receber o dinheiro da Caixa Econômica, né. E aí, não está contabilizado o montante total ainda, mas mais de 140 mil reais, bruto. Entendi, entendi. Então, basicamente, tu conseguiu fazer um investimento com um custo inicial de aproximadamente 30 mil reais e conseguiu vender cada uma das casas por 75 a 80 mil. Então, basicamente, tu dobrou o teu capital em alguns meses. Poderíamos dizer isso? Podemos dizer que dentro de sete a oito meses. sete ou oito meses conseguiu dobrar o teu capital. Pô, bem interessante, bem interessante. E, Rodrigo, me explica agora. Provavelmente, o pessoal que está nos ouvindo aqui, ele entende o que é um leilão, ele entende que os leilões acontecem quando a pessoa não consegue pagar um financiamento, por exemplo, e aí o banco retoma esse imóvel e põe para vender em um leilão. Mas talvez a pessoa que está nos ouvindo agora não entende o que é uma licitação, uma licitação pública. Como é que funcionam as licitações da Caixa? Parabéns por ter assistido o vídeo até agora. E, se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E, se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis, aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro para receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então, clique aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis, aonde você vai receber de presente esse e-book. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!